As imagens são impressionantes. O motorista da caminhonete avança para cima de um homem e entra num estacionamento levando tudo que está à frente. Repare esta outra cena gravada por uma câmera que fica dentro do lugar. Depois do atropelamento, o motorista da caminhonete manobra o veículo várias vezes, enquanto a vítima tenta se levantar e não consegue. Depois de alguns segundos, o agressor sai do estacionamento e foge pela calçada. As pessoas hoje estão em falta de paciência. Eu acho que precisa ter mais amor no coração e mais paciência. Eu fiquei em estado de choque. Cerca de 20 minutos depois, os bombeiros chegam e levam Jefferson Correia Leandro, de 38 anos, para o Hugo. Ele, estou com muito frio, está doendo muito, estou com muito frio, tremendo. A cabeça dele tinha um corte profundo, saia muito sangue e a perna dele estava embaixo, bem dilacerada. Tudo aconteceu no cruzamento da rua 20 com a rua 21 do setor central, em Goiânia. Esta que eu estou é a rua 20 e a rua 21 tem um par, logo ali. As pessoas, para avançarem, têm que reduzir e dar espaço para quem está na preferencial, que é a rua 20. Mas não foi isso que aconteceu. O Antônio, que é o dono da caminhonete, simplesmente avançou o par e virou na rua 20. Quem vinha atrás, o Jefferson, que é a vítima, estava num carro azul, simplesmente teve que reduzir, deu aquela buzinada, não gostou da fechada. E, mais ou menos, uns 10 metros à frente, eles emparelharam os dois veículos. O senhor se sentiu ameaçado, desceu da caminhonete, foi até o vidro do motorista do carro azul e eles começaram ali uma discussão. E o senhor mandou ele seguir. Fez assim com a mão, vai embora. Mas não foi isso o que aconteceu, porque o Jefferson desceu do carro enquanto o senhor voltava para a caminhonete. E aqui, bem neste ponto, aqui na calçada, enquanto ele ia em direção à caminhonete, o senhor avançou o veículo aqui e levou o Jefferson para dentro deste estacionamento. Arrancando o portão e tudo e a vítima ficou caída lá dentro. O evento, que foi protagonizado por dois condutores de veículos automotores em via pública, partiu pura e simplesmente de intolerância. Intolerância, uma simples fechada no trânsito, uma buzinada, talvez até para alertar o condutor de um ou outra situação mais gravosa que poderia acontecer, gerou. E a perseguição de um contou para com a pessoa do outro. O agressor tem aproximadamente 55 anos e mora bem próximo de onde ocorreu a briga. O sogro da vítima acompanhou o trabalho da polícia e estava indignado. Realmente eu não sei o que ele achou, o que ele queria fazer, eu sei que ele só não voltou com a caminhonete e passou por cima dele, que ele já estava caído lá. Porque teve uma outra pessoa que bateu na caminhonete e ele assustou e foi embora. Você assistir uma cena dessa, o ser humano está perdendo a cabeça, né? Uma discussão banal, uma coisa no trânsito terminada dessa forma.